Bom dia, mais uma etapa sendo concluída, ó, o esposo fazendo as tesouras da casa, ó, nossa construção tá assim, no momento, ele começou já a iniciar esse lado de cá, lá, esse lado de cá já tá todo pronto, ele já começou a botar lá nos intervalos as tesouras. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. Ele usa as outras como gabarito, ó, daí é muito mais prático. Dá menos trabalho, ó. Ao todo pro lado de lá deu 12 tesouras, ele já fez 8, né, 7? Quantas tu já fez? 9. Falta 3. Daí ele vai subir, eu vou ajudar ele lá em cima a subir a tesoura e ele já vai começar a colocar no lugar. Não, 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 não. Não, não, não. Lá está o Negão no solzinho, aproveitando, e ali a namorada dele. E os filhos do Negão estão lá dentro, vamos ver se eu acho algum ali, olha lá eles, vou mostrar para vocês, olha ali, está lá na casa do vizinho, olha que coisa queridinha, eles estão no solzinho, são tudo igual ao meu cachorrinho, olha, que coisa mais mimosa, estão tudo lá pegando um solzinho, eu dei o remédio para vermes deles agora, que eles já fecharam 40 dias, e eles estão lá no solzinho, aproveitando o solzinho, eles são mais queridas, e aqui está a mãezinha deles, ela para mais no meu pátio do que na própria casa dela, com o meu dia dos namorados deixei ela ficar aqui, olha ali, o preto sem vergonha no sol, aproveitando o solzinho, olha, o marido está pregando aqui, eu dei esse remédio aqui para eles, comprei na farmácia, na farmácia, não na agropecuária, dei a primeira dose, depois, daqui uns 30 dias, elas me recomendaram dar mais uma dose, para ter certeza que saiu todos os vermes, é 1ml para cada cachorrinho, olha, eu dei esse daqui para eles, agora eu tenho que esperar mais 30 dias para dar o restante, aqui o marido, terminando as tesouras, para nós poder já colocar elas no lugar hoje, tu vai colocar já o telhado? não só no outro final de semana? ah, tu vai chumbar primeiro elas, ele vai chumbar todas elas na parede, chumbar é botar massa, né, e amarrar elas na parte do tijolo, aí depois ele vai vim já com o telhado, tudo é por etapas, né, então nós temos que cumprir certinho com as etapas, para vocês agora, o que o meu marido está fazendo aqui, decidimos hoje fazer uma galinha caipira, no fogão a lenha, decidimos ligar o fogão, está friozinho aqui no sul, e aí faz dois meses que a gente não está usando fogão a lenha, que a gente estava usando só o fogão a gás, e aí agora começou a esfriar, a gente voltou a usar de novo, a gente passa o inverno todinho, e lá pelo final do inverno, início do verão, que a gente começa a usar o fogão normal, mas a gente usa mais é o fogão a lenha mesmo, então eu vou mostrar para vocês aqui o processo de limpeza do frango, espero que vocês gostem, e vou mostrar também depois a comidinha pronta para vocês, tá? Ó, o marido está depenando, essa aqui é um peito duplo, né, uma galinha branca, de corte, olha ali ó, bem amarelinha, bem gorda, já estava na hora já de passar a faca, está quase passando o ponto já, né, está bem amarelinha já a carne dela, ela não pode ficar muito amarela, né, quando elas ficam muito gordas elas morrem, essa parte eu não gosto de fazer, eu gosto só de preparar o frango, mas limpar não gosto muito, eu ajudo, mas não gosto, o bom de tu criar a galinha é que tu tem o ovo e quando já está passando do ponto, ela não está mais botando o ovo, a gente tem a carne, né, é, essa dali que ele está coisando é a própria para corte, né, essa não bota o ovo, Olha o tamanho da galinha, bem grandona, uma já está praticamente limpa, depois a gente vai dar mais uma limpadinha nela e tem que tostar ela no fogo, no fogo, fogo a lenha, para queimar os penuge, né, mas essa daí já está quase prontinha para ir para a panela, deve ter o que, uns dois quilos e meio, mais ou menos é, Ó, bem soltinho o arroz ficou e a galinha, ó, bem fritinha, então é isso, pessoal, esse vai ser o nosso almoço, Comidinha no fogão a lenha, galinha caipira, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, já deixa o dedo no like, se inscreva no canal e compartilha o vídeo. Ó, o marido está colocando as telhas para cima, ó, lá está ele lá em cima, começou a colocar as telhas, ele deixou essa, ele fez as tesouras assim para depois poder botar o forro, ui, vamos, vou mostrar para vocês, ó, ele já botou uma parte, ó, a parte do meu quarto ele já está botando, ó, está colocando tudo, ó, telhado bem colocadinho, ainda falta aquele lado de lá, ó, até lá o fundo que ele não colocou ainda, ó, telhadão, ó, até embaixo o irmão Daniel, ó, A 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 b a 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 the a 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 Obrigado.